Música Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva, como é bom estar na sua companhia. Hoje o nosso tema vai ser sobre a Diocese de Tete e para isso tenho aqui um convidado que já veio ao nosso programa que é o Sr. Bispo Dom Diamantino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Dom Diamantino a orientar para nós. Então vamos rezar pela paz no mundo, de modo particular na Ucrânia e também pela paz em Moçambique visto que hoje vamos falar de Moçambique, eu sou o Bispo em Moçambique. Começamos em Fátima uma oração muito simples, muito conhecida, a oração da nossa mãe a nossa mãe Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-seis vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Nossa Senhora de Fátima, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ver uma pequena peça, Pomada das Dores, com a Verónica Paiva da Biovó. Vamos ver. Olá, bom dia a todas, bom dia aí em casa, bom dia no estúdio. Bem-vindos aqui ao meu ateliê da Biovó. Eu sou a Verónica Paiva, sou produtora de cosmética natural e também dou formação na área da cosmética e hoje convido-vos aqui a virem ao meu ateliê para fazermos uma receita. Para saberem mais sobre a Biovó, podem ir ao meu site www.biovó.pt. O que vamos fazer agora? Vamos fazer uma pomada para as dores. Para aquelas dores de desconforto, ou da idade, ou de posição, ou de excesso de ginásio. Portanto, aquelas dores que nós precisamos de aliviar no nosso corpo e que sabemos que estão lá porque nos forçámos ou porque nos portámos mal na posição. Se forem dores mais graves, já sabem que terão de procurar um especialista, está bem? Então, o que é que nós vamos utilizar aqui na nossa pomada? Vamos utilizar cera de abelha. A cera de abelha, se for de um produtor que vocês conheçam, consciente, que tenha respeito pelas abelhas, não comprem a qualquer pessoa sem saber se ele não está a respeitar a colmeia, porque as abelhas precisam de a cera. E se for um produtor que trabalha em consonância com a natureza, certamente a cera é de boa qualidade e vocês também sabem que estão a proteger o ambiente. Vamos também utilizar o azeite. É a melhor gordura que nós temos no nosso país, super rica em vitamina E. Temos imensos olivais tradicionais e antigos pelo nosso país. Convido-vos a visitarem as serras, até aqui na nossa zona das Serras de Jair e Candeeiros. E é um maravilhoso azeite. Se não tiverem azeite em casa, podem utilizar outra gordura vegetal, mas eu recomendo o azeite. Os dois óleos essenciais que nós vamos usar para as dores. A cânfora, que vocês certamente vão se lembrar que já utilizaram, ou os vossos avós, ou alguém o utilizava. O óleo essencial de cânfora é muito útil no alívio das dores. Eu vou conjugá-lo com o óleo essencial de alfazema, que é a lavanda, porque é um calmante. É o oposto do alecrim, que já vos falei em algumas outras receitas. Quem já conhece o meu trabalho já me ouviu falar. A lavanda é um calmante. Portanto, é o oposto do alecrim, que quer para estimular. A lavanda é para acalmar. E muitas vezes as nossas dores também precisam de ser acalmadas. Está bem? Portanto, temos a cânfora para aliviar as dores e a lavanda para acalmar o nosso corpo e a nossa mente. Então, o primeiro passo é medir a cera de abelha. Vou aqui pesá-la num recipiente. Portanto, nós vamos colocar 30 gramas de cera de abelha. Tem um cheiro muito bom a mel. Ok? Vou colocar aqui a derreter numa placa. Está bem? Se for assim elétrica como a minha, podem colocar diretamente em cima da placa. Se for de gás, se tiver lume, convém vocês fazerem um banho-maria para não aquecer muito rápido. Apesar da cera de abelha ser uma cera que precisa de muito calor para ficar derretida, ao contrário de outras ceras, porque é que ela é mesmo muito dura. Está bem? Mas mesmo assim, nós não vamos querer fritar, vamos querer aquecer com muita calma. Fazer cosmética natural é mesmo isso, é ter tempo. Está bem? Relaxar. Uma pausa, um tempo para vocês. Não façam-a correr, porque não vai correr bem. Está bem? Aqui num outro recipiente, nós vamos medir a gordura que queremos utilizar, neste caso o azeite. Vou utilizar 60 gramas. É um azeite muito grosso, o nosso azeite, e que eu utilizo, azeite virgem, de boa qualidade. Está bem? E vamos também colocar no azeite as gotas de óleo essencial. Portanto, nesta pomada que vai ter mais ou menos 90 gramas, nós podemos utilizar 30 gotas de óleo essencial. Neste caso eu vou usar 2 óleos essenciais, não vou usar 30 de cada. Vou usar 15 de um e 15 de outro. E vou colocar já no azeite, para quando a nossa cera estiver derretida, vocês já terem tudo pronto e não precisarem de fazer nada. Está bem? 15 gotas de cânfora. E vou pôr também 15 gotas de lavanda. Lavanda ou alfazema, é a mesma coisa. Podem chamar ambos os nomes. Vou só misturar aqui com o auxílio de uma colher. Hum, que cheirinho. Entretanto, assim que a nossa cera estiver derretida, nós retomamos para ver o próximo passo. E já voltamos a ver o resultado desta pomada que a Verónica está a fazer. Mas hoje estamos aqui para conversar sobre a Diocese Tete. E para isso temos aqui o Dom Diamantino, que veio conversar connosco sobre a grande missão que tem em mãos nesta Diocese. Dom Diamantino, aceita uma água para chá? Certamente, claro que sim. Obrigada. Pronto. Enquanto o sirvo, para quem já esteve aqui no nosso programa, mas vai que alguém lá em casa está a ligar a televisão pela primeira vez e gostaria de conhecê-lo um bocadinho melhor. Quem é o Dom Diamantino? Dom Diamantino é um missionário da consulata portuguesa. Nasci há 55 anos, aqui perto de Fátima, numa aldeia que se chama Algarida dos Doze. E entrei no seminário aqui em Fátima, no seminário dos missionários da consulata, ainda bastante jovem. Aqui fiz os primeiros anos de seminário. Pouco e pouco fui preparando para o sacerdócio. em diferentes seminários, em lugares diferentes, no país e também fora. E fui ordenado sacerdote aqui em Fátima, dia 30 de julho de 1994, no século passado. Tinha estado em Moçambique antes, antes da ordenação, dois anos. Depois da ordenação, contava voltar de imediato para Moçambique, como sacerdote. Os meus superiores me enviaram para continuar os estudos em Itália, em Roma. E em 1999, terminando mestrado, naturalmente em Teologia, regressei a Moçambique já como sacerdote. E é desde 1999 que estou em Moçambique, tendo trabalhado em diferentes missões, dioceses, até a minha ordenação episcopal. A nomeação como bispo da diocese de Tete. Qual o seu lema sacerdotal? O meu lema sacerdotal e também episcopal é, em latim, Gaudia de Spesce, traduzido em português, é Alegria e Esperança, que é o início, digamos, o título de uma constituição, importante constituição, do Conselho Vaticano II, sobre a relação da Igreja com o mundo contemporâneo. E os documentos eclesiásticos, encíclicas, as constituições, o título é as primeiras palavras do documento. E esta constituição começa com estas palavras. A alegria, as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias do homem contemporâneo, sobretudo os mais pobres, são as alegrias e as esperanças, as angústias e as tristezas do discípulo de Cristo. Portanto, a alegria e a esperança é a atitude fundamental do cristão. Portanto, nos vem da alegria do Evangelho e da esperança cristã. É essa alegria, essa esperança, que vence as angústias, as tristezas. E penso que o discípulo de Jesus deve ser um testemunho da alegria e da esperança. Sim. Desde a última vez que esteve em Portugal, o que é que mudou na Diocese Tete? Bom, este ano de 2022 começou bem, aliás, não começou muito bem. Em janeiro tivemos uma tempestade tropical, Ana, que se bateu sobre o centro de Peçabico, sobretudo na região de Tete, que provocou inundações, perca de muitos bens materiais, destruição de infraestruturas. Também a Igreja Católica sofreu bastante. Tivemos escolas, capelas que ruíram. E depois deste susto inicial, temos tido um ano relativamente tranquilo, sem Covid, sem pandemia, e podíamos retomar as atividades pastorais. Normalmente, antes também, por exemplo, pandemia, não é que parámos, mas havia sempre esse medo, essa limitação também, da parte das autoridades de saúde, que condicionava um pouco os nossos encontros, as nossas atividades. Mas, este ano, pudemos reabrir novamente as igrejas e, graças a Deus, houve um retorno, uma participação bastante. As pessoas desejavam mesmo voltar a rezar, a viver a sua própria fé em comunidade. Bom, um acontecimento importante para a vida de o César foi a ordenação de outros dois sacerdotes, diocesanos, e também a criação de novas paróquias. Criámos duas novas paróquias, chegada de novos missionários. Bom, até agora, tem sido, iniciado logo após a Páscoa, as visitas pastorais, todas as semanas visitando uma missão. Tem sido um ano normal, embora, noutras partes do Moçambique, a situação seja mais difícil. Como Cabo Delgado, não é? Quais são as maiores necessidades do povo das pessoas de TETE? São as necessidades e as preocupações também da população de Moçambique, na sua grande maioria, preocupações com a educação, cuja qualidade não é boa, problemas também ligados à saúde, a dificuldade de ter acesso aos cuidados primários de saúde, devido às distâncias, de saúde também. Estamos num momento de crise e isso se ressente também na saúde, com a falta de medicamentos, mesmo aqueles mais essenciais. E, sobretudo, para os mais jovens, a falta de oportunidades, de emprego, e isso, de facto, condiciona bastante a nossa situação, embora é um povo com uma grande capacidade de resistência e colher ao máximo as pequenas oportunidades que têm. E têm essa alegria, essa esperança, não é, senhor Bicho? Sim, sim. Nós, naquelas situações, seríamos mais propensos à angústia e à tristeza. Sim, à melancolia. Mas há essa capacidade de mesmo alegrar-se em situações difíceis, contentar-se mesmo com o mínimo, com o mínimo. Quais são os maiores desafios enfrentados hoje pela Diocese e como é que os ultrapassam? O grande desafio que eu encontrei na Diocese Tete, primeiro, é a sua extensão, não é? É uma Diocese imensa. Eu costumo dizer que é maior que Portugal e, de facto, é, como território. E nós estamos numa zona bastante acidentada, montanhosa, falta de estradas, vias de acesso. Então, é uma Diocese muito grande, muito extensa. e isso fez com que a presença da Igreja em todo o território não fosse possível. E o nosso esforço agora é de poder ter uma presença missionária de missionários em todo o território da Diocese. Eu encontrei a Diocese ainda com missões fechadas, sem missionários, e, sem dúvida, que essa é a nossa primeira preocupação, dar pastores ao povo de Deus. Esta é a dificuldade maior. Juntamente com a escassez de missionários e, é evidente que temos também, e esse é um desafio, de qualificar a nossa pastoral, torná-la cada vez mais missionária, o desafio de dar uma boa formação cristã aos nossos catequistas, aos nossos cristãos. de modo a responder a um desafio muito preocupante são as seitas que, nestes últimos anos, têm crescido muito em Moçambique, não é? E também, aproveitando um pouco da falta de assistência religiosa que muitas das nossas comunidades não têm por falta de sacerdotes. E também de uma certa ignorância religiosa. Como é que nós podemos ajudar as pessoas de teto? Olha, eu digo sempre, a melhor ajuda é a oração, mas também ajuda material, nós vamos dizer ajudar diretamente, mas está próximo o mês de outubro, já está no mês de outubro, as missões, e pronto, é um mês em que nós somos convidados a conhecer melhor aquela que é a realidade missionária da igreja, rezar pelos missionários, pelas novas igrejas, novas comunidades cristãs, e ao mesmo tempo também ser solidários e participar na atividade missionária da igreja, também com a nossa ajuda material. O domingo das missões, o terceiro domingo de outubro, portanto, é um modo de nós sermos mais generosos, porque a Santa Sé, da coleta de todas as igrejas desse domingo, depois distribui justamente pelas jovens igrejas de África, da Ásia. Nós também contribuímos, é evidente que recebemos mais do que damos, mas eu também procuro sensibilizar as nossas comunidades a serem generosas, dar antes de receber. Dá e dar-se-vos-á, não é? Senhor Bisto, esteve recentemente em Roma, onde participou no encontro com bispos da África, da Ásia e da Oceania, o que é que aconteceu nesse encontro e que temas é que foram tratados? Sim, nós fomos convocados os bispos de África, não todos, evidente, os bispos que foram nomeados e ordenados nestes últimos quatro anos, desde 2019. Então, todos os bispos ordenados, nomeados e ordenados de 2019 até este ano, foram convocados pelo Papa para um encontro de formação e de partilha. Então, éramos 80 bispos de várias dioceses de África, da Ásia, da Oceania e três bispos que são responsáveis de vicariados apostólicos em zonas missionárias da Amazónia, Peru, Bolívia e Venezuela. Então, nos convocaram para uma formação e também entre nós jovens bispos podermos partilhar aquilo que é a nossa experiência, os desafios que encontramos, as respostas que procuramos dar. Foi uma experiência bastante boa de fraternidade e de universalidade da Igreja porque éramos de 30 países diferentes. Qual a importância desses temas para a vossa diocese e como é que se pode aplicar aquilo que foi tratado nesse encontro na diocese? Em primeiro lugar, foi um encontro que tratou todas as dimensões da pastoral. Em primeiro lugar, der-nos a conhecer a reforma que o Papa Francisco acaba de meter em ato da curia romana. A curia romana é os organismos da Santa Sé que colaboram com o Papa, digamos assim, no governo da Igreja, também colaboram com as igrejas locais, com as dioceses. Então, o Papa Francisco acaba de fazer uma reforma na curia romana onde houve reorganização de alguns departamentos de castérios da Igreja. Então, deram-nos a conhecer essas mudanças. Depois, tivemos um contato direto com a Congração de Castério para a Evangelização dos Povos do qual as nossas igrejas, digamos assim, dependem e é como que o sendo a palavra do mundo leical é o ministério que tutela as dioceses digamos das jovens e gregas. com a Congração da Evangelização dos Povos, com o cardeal responsável, com os seus secretários, vimos um pouco aquilo que são o relacionamento entre a diocese e os bichos com este de Castério que, de facto, em nome do Papa nos orienta, nos aconselha e também nos ajuda. E depois com os outros de Castério com os outros responsáveis cardeais que têm a responsabilidade de animar dimensões importantes da nossa pastoral. Os jovens, os leigos, os movimentos, os catequistas, a promoção do diálogo interreligioso, diálogo ecuménico. Também tratamos a questão de como acautelar-nos e defendermos os menores, portanto, metendo em ato todos os protocolos para a prevenção dos abusos. Então, foram temas vários que foram tratados e que têm a ver com aquilo que nós, a nível local, na nossa diocese, como pastores responsáveis, devemos animar, promover. Portanto, pastoral, nas suas várias dimensões, litúrgica, catequética, também a promoção humana, a educação, a saúde. Então, foi uma possibilidade de nós interagirmos com aqueles que são responsáveis destes pastorais a nível da Igreja Universal e também saber quais são as orientações da Igreja, as últimas, nestes vários setores. E poder, a possibilidade também de colocarmos as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, pedir esclarecimentos. Depois houve a oportunidade de, a nível de encontros de grupos, mas também no diálogo cotidiano, nas refeições, no corredor, nos intervalos, intercambiarmos experiências com outros bispos de outros contextos diferentes do nosso. Para mim, foi muito enriquecedor, por exemplo, contactar e falar com bispos da Indonésia, do Japão, estou a falar da Ásia, que é o mundo que o menos conheço, do Sri Lanka, da Índia, da Birmânia, que, sabendo que eu era português, me aproximavam e diziam, olha, na minha diocese ainda há vestígios da presença de portugueses na língua, nos apelidos, nos nomes, em algumas tradições, folclóricas ou mesmo religiosas. Foi interessante, porque muitas vezes nós vemos a evangelização e a colonização como, sobretudo, nos aspectos negativos, mas tem também aspectos positivos, o intercâmbio de culturas, a grande herança que deixamos cultural e religiosa, que é a presença cristã. E penso que foi, para mim, muito importante ouvir palavras de apreço pela presença portuguesa, num tempo em que, de facto, seja a colonização, seja a evangelização, é vista mais nos seus aspectos negativos. E quer-se fazer uma revisão da história, passando de uma lenda cor-de-rosa, onde tudo era maravilhas, os portugueses eram os melhores, os brancos que costumam, há uma lenda negra em que vê só os aspectos negativos que existiram, que existiram, mas que não são tudo e que, no fundo, aquilo que se retém da nossa presença são aspectos positivos e são tão positivos que ainda persistem hoje, no dia-a-dia da vida das pessoas. Isso foi menutado por estes bispos que, de facto, vêm na herança missionária portuguesa a origem das suas igrejas e da sua tradição religiosa. Pois é, já chegámos ao fim da nossa primeira parte. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, assim que ligou a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo, hoje estamos a falar sobre a Diocese de Tete e temos aqui connosco o Dom Diamantino que vem nos falar sobre a belíssima missão que ele exerce lá em Tete. Mas, antes de continuarmos com a conversa, vamos ver qual foi o resultado da pomada das dores feita pela Verónica da Biobol. Vamos ver. Vamos então retomar aqui a nossa pomada das dores. A cera de abelha já derreteu, está totalmente líquida. Está bem? Vou pôr aqui de lado. Aqui, recordo-vos que tínhamos o azeite onde eu misturei os óleos essenciais. Portanto, usei a cânfora para as dores e a lavanda para acalmar. Vamos colocar dentro do recipiente da cera de abelha. Vamos misturar. Ela começa a querer arrefecer, está bem? Porque o azeite estava frio. Misturamos bem, bem para voltar a ficar líquido. Aqui eu vou reutilizar um recipiente que já tinha, é de plástico, mas o plástico não é o inimigo, se nós o reutilizarmos ele é muito útil, desde que esteja bem lavado, esterilizado e vou colocar no recipiente. Ele está líquido mas depois vai arrefecer, está bem? Muito escuro porque tanto a cera como o azeite são escuros, com tom acastanhado, está bem? Aqui, coisas importantes a terem em atenção. Como não tem água, não precisa de conservante. É uma vantagem fazer esta pomada em relação a um creme ou outro produto que utiliza água, está bem? Poderá ser mais fácil para vocês fazerem também por isso. No entanto, vai ter aqui alguma validade, está bem? Eu recomendo sempre pelo menos um ano é o ideal, está bem? Também não precisam de fazer pomada para durar a vida toda. Se fizerem todos os anos um bocadinho é uma ótima forma de vocês conseguirem fazer e conservar e não estragar, está bem? Ele começa a arrefecer e principalmente se estiver mais fresco, como é o caso de hoje aqui no meu ateliê está mais fresco. Ele começa assim a querer solidificar mas daqui a bocado já vai estar totalmente sólido. Não vai ser tão cremoso como um creme, está bem? Vocês podem passar com a mão e sentir aquela necessidade que parece que está duro mas o aquecimento da vossa mão facilmente vai te dar uma porção de pomada. No inverno é normal estar mais duro e no verão mais mole. Não há necessidade de colocar no frigorífico, está bem? Não é preciso isso desde que não esteja num sítio com muito calor, com o sol a incidir para não estragar. Espero que gostem desta receita e que façam-a em casa porque é muito útil e muito fácil. Aí está mais uma receita da Verónica, da Bioavó e uma receita útil porque é uma pomada para as dores e que nos pode ajudar muito e é o mais natural possível e feita em casa o que é muito bom. Mas hoje estamos aqui a falar sobre a Diocese de Teto e tenho aqui o Dom Diamantino que estávamos a falar sobre a sua visita a Roma. O Sr. Bispo esteve juntamente com os outros bispos com um encontro com o Papa Francisco. Qual foi a mensagem que o Papa Francisco vos deixou? Ah, foi uma mensagem de entusiasmo primeiro nós sabemos que a situação de saúde dele que já tem andado cadeira de rodas está fragilizado e para nós foi uma grande surpresa ele chegar caminhando com as próprias pernas sem apoiar na sua bengala mas entrou caminhando para nós foi uma alegria grande e sabendo que vinha de uma viagem bastante cansativa ou coisa cristal onde esteve naquela semana e pronto nos recebeu de braços abertos nós esperávamos que viesse ler um discurso como acontece frequentemente nestas audiências não aliás ele deu-nos a palavra disse não estou aqui para vos ouvir sois bispos que eu nomeei nestes últimos anos quero saber como estáis como estáis cumprindo a vossa missão ministério episcopal portanto falai das vossas igrejas então espontaneamente intervimos e os bispos primeiro manifestaram a alegria de estar com o Papa o agradecimento pela sua mensagem pelo seu testemunho e também nós nos fizemos portadores das orações e da alegria dos nossos povos das nossas igrejas portanto foi um encontro muito fraterno muito aberto a mensagem portanto escutou de vez em quando intervia sobre algum tema alguma questão que colocávamos mas no final sua mensagem conclusiva penso que central e mais importante foi chamar-nos a atenção para o dever que temos como bispos de estarmos próximos de todos em primeiro lugar próximos de Deus ele nos recordou que o primeiro dever o primeiro trabalho do bispo é rezar por todos portanto proximidade com Deus segundo proximidade com o povo de Deus com o rebanho que nos foi confiado a nós então ser pastores que estão no meio do povo conhecem o seu povo como ele costuma dizer que cheiram o cheiro das ovelhas portanto proximidade com o povo de Deus terceiro proximidade com os sacerdotes os principais colaboradores do bispo estar próximo deles animá-los apoiá-los sobretudo em momentos de dificuldade e por fim não menos importante a proximidade aos pobres ser bispo dos pobres ajudar os pobres mobilitar as comunidades para servirem os pobres portanto uma mensagem de proximidade o pastor é aquele que está próximo conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem voltando vai estar de regresso a Moçambique brevemente qual a situação do país do ponto de vista sociopolítico e económico a situação do país não é boa não é boa porque há vários fatores que criam certas dificuldades à nação moçambicana alguns fatores são de ordem internacional esta guerra que está em curso na Ucrânia teve repercussões em todo o mundo mas particular nos países mais pobres com aumento do preço do pão dos combustíveis uma inflação bastante grande que não é acompanhada evidente pelo aumento dos salários então um maior empobrecimento e depois também conflitos internos que já vêm desde 2017 sobretudo no norte de Moçambique na província do Cabo Delgado a insurgência o terrorismo de matriz fundamentalista islâmico que tendo começado numa região circunscrita o norte litoral perto de grandes empreendimentos investimentos internacionais ligados à exploração do gás natural se expandiu com uma mancha de óleo a outras zonas desta província e ultimamente já entrou mais a sul numa outra província na província de Nampula tínhamos chegado há pouco tempo a Roma quando tivemos notícia de um ataque inclusive a uma missão católica na província de Nampula na diocese na Cala a missão de Chipene onde além de terem destruído os insurgentes terem destruído a missão queimada assassinaram também uma irmã religiosa uma missionária combuniana a irmã Maria Cópia que já estava em Moçambique há 60 anos e portanto é alarmante a situação porque aquilo que nós pensávamos que fosse um fenómeno de insurreição circunscrito a uma determinada religião já se expandiu com consequências muito negativas sobretudo na vida da população fala-se de 200 mil refugiados deslocados internos 3 mil a 4 mil mortos e destruição e sobretudo muito medo e incerteza quanto ao futuro Quais as possíveis soluções para este conflito? Sem dúvida que a solução ideal seria o diálogo mas nós não conhecemos quem são não sabemos com quem o governo não sabe com quem dialogar porque quem está por trás desta insurgência não tem um rosto não são identificadas as personagens então é difícil estabelecer um diálogo com quem não se conhece sem dúvida a solução passa também pela via militar tem que haver seja um controle do território seja uma repressão digamos uma ofensiva contra estes insurgentes nós podemos ver outra maneira vendo que a violência gera violência e não é a única solução agora é evidente que há também que combater as causas que estão por trás dessa insurgência que são de várias naturezas e certamente também causas de ordem ou de ponto ou de ordem económica e social e de um certo descontentamento da população porque estes insurgentes terroristas para poderem deslocar-se de uma região à outra é evidente que tem cobertura ou aceitação talvez por algumas pessoas que ou por manipulação ou porque beneficiam também economicamente das ajudas que profissionalmente podem receber ou então também com manifestação de desagrado com aquilo que se está vivendo sobretudo da parte das populações do norte de Moçambique e sobretudo entre os jovens há uma certa desilusão e esperavam que as suas condições de vida pudessem melhorar porque é uma província rica de recursos naturais então penso que a pacificação não depende apenas da ação militar mas também da população estar ao lado das forças de segurança apoiá-las e para isso é necessário que tenham confiança e que acham que a sua situação pode melhorar e podem beneficiar das riquezas que existem nas suas terras que não devem só beneficiar uma minoria mas devem beneficiar todas A Igreja Católica em Moçambique vai celebrar a 4ª Assembleia Nacional da Pastoral em maio de 2023 Quais os objetivos e a que ponto está a sua preparação? Portanto Moçambique as Assembleias Nacionales de Pastoral são um momento alto de reflexão avaliação reflexão e programação pastoral esta é a 4ª a primeira foi em 1937 logo após a independência e realizam-se mais ou menos 10 em 10 anos e procuram responder a contextos sempre novos e desafiadores esta 4ª Assembleia surge neste contexto num país que está em crescimento mas também está a atravessar dificuldades que já referi antes onde do ponto de vista religioso também há muitas propostas com expandir-se e um crescimento da seita de igrejas de várias proveniencias então o tema desta Assembleia é reavivar o testemunho o anúncio da palavra de Deus hoje em Moçambique e sobretudo um apelo para a necessidade da palavra de Deus estar ao centro no centro da vida e do testemunho dos cristãos uma palavra de Deus que para nós é vida consequentemente deve ser conhecida vivida e testemunhada os temas os subtemas são vários portanto fala-se e há temas novos como por exemplo a questão da relação fé cultura o desafio das seitas a importância dos movimentos e das novas comunidades eclesiais o desafio também do mundo das comunicações do mundo digital mas sobretudo é centrado sobre o anúncio e o testemunho o anúncio da palavra de Deus através da catequese e do testemunho digamos assim da caridade através de uma presença qualificada dos cristãos na vida pública e o serviço continuar o serviço da igreja nas áreas fundamentais da educação e da saúde respondendo sempre aos novos desafios que o país está vivendo e atravessando também a igreja não está fora do mundo e é sujeita a essas transformações Qual hoje a situação deteta a sua diocese Bom nesses quase quatro anos como bispo estamos a ver algumas transformações sempre lentas mas naquilo que é a nossa preocupação fundamental é como dizia no início dar pastores às comunidades cristais então consegui eu tenho conseguido e continuo a pedir novos missionários para poder dar pastores àquelas missões que não os têm e também criar continuar a criar novas paróquias e ao mesmo tempo também formar sacerdotes locais por isso é necessário toda uma pastoral vocacional e investir na formação dos nossos seminaristas graças a Deus nestes quatro anos pude ordenar desta sacerdote e cesares encontrei 12 encontrei 12 quando cheguei em 2019 hoje são 22 não foram todos ordenados juntos um ano ordenei dois depois três depois quatro e ultimamente dois e pronto e temos um bom número de seminaristas nos vários níveis de seminário em preparação à ordenação isso é outro aspecto importante o ter criado uma rádio uma rádio de Suzana católica também é importante como meio de formação de informação e também ter em resposta aquilo que são os novos desafios da sociedade ter criado algumas obras sociais que respondem às necessidades que o governo não pode responder dou um exemplo por exemplo infelizmente os fenómenos a praga do álcool e da droga são comuns também entre os jovens sobretudo nas cidades e e o governo não está preparado para responder a este desafio então o ano passado iniciamos a Fazenda Esperança que é uma comunidade católica que se dedica à recuperação de jovens da dose de dependência e do álcool no Zobre na missão abrimos a fazenda masculina e agora este mês em outubro vamos abrir a segunda fazenda já em outro lugar na missão de Boroma para jovens de sexo feminino em poucas palavras mais ou menos é isso o que mudou mais missionários maior presença da igreja em lugares onde não estavam e procurar abrir novas paróquias sobretudo nos centros urbanos e procurar responder aquilo que são os desafios sociais emergentes essas são as vossas prioridades no âmbito pastoral e social sim fundamentalmente são essas segundo as nossas possibilidades e os meios que temos e as pessoas que temos mas sobretudo também procuramos interagir e colaborar com as autoridades do governo num serviço de complementariedade e de interajuda que acho que é muito importante não querer fazer tudo sozinho mas sempre em colaboração com as autoridades entre as novas forças missionárias também está a comunidade Canção Nova em Tete na Diocese Tete onde estão quais as atividades que realizam lá pronto eu estou contento de estar na casa a realização da Canção Nova e nós também estamos muito felizes de ter aqui a ideia que nós tínhamos Canção Nova é ligado aos meios de comunicação social que sem dúvida é a vocação e o carisma fundamental mas a Canção Nova em Tete tem um aspecto bastante pastoral é a primeira é importante porque é a primeira comunidade da Canção Nova em África sim e foi aberta em 2019 poucos meses depois da minha chegada à Diocese de Tete e trabalho na Pastoral Direta portanto tem a responsabilidade da paróquia da missão de Zobre Nossa Senhora da Concessão de Zobre na fronteira com Malau é 120 km da sede da Diocese que é Tete e portanto uma paróquia grande com centro urbano importante e depois um bom número de comunidades cerca de 40 comunidades rurais espalhadas num território bastante grande e além desse trabalho pastoral um dos padres é o responsável do santuário de Zobre também outra novidade que a Rosina de Diocese tem um santuário que aliás estamos a ver as imagens que é um lugar de peregrinação para os cristãos da Diocese então o reitor é um sacerdote da Canção Nova porque o santuário de Zobre está em Zobre é no território da paróquia embora a 4 quilómetros da paróquia um antigo seminário que estava abandonado e destruído e que recuperamos e é um lugar de espiritualidade então é importante essa presença da Canção Nova como dinamizador de uma espiritualidade que ajuda as pessoas a se encontrarem com Deus e a se reconciliar então tem prestado um serviço muito importante na animação litúrgica do santuário e também no atendimento às pessoas e para isso eu encarreguei a um dos missionários da Canção Nova de em tete mensalmente uma missa chamamos de cura e libertação onde as pessoas vão rezam e o sacerdote abençoar as pessoas atendo também para um diálogo de modo que as pessoas possam também encontrar solução aos seus problemas aos seus dramas então é uma presença muito positiva é um tipo pastoral diferente mais qualificado que a comunidade de Canção Nova está realizando em Moçambique na DCS Teto com um bom resultado e bastante apreciado no fundo a nossa missão é proporcionar esse encontro pessoal com Jesus então uma missão também querigmática desse primeiro anúncio então que é o que vem de encontrar aquela que é a nossa missão de evangelizar senhor bispo a nossa segunda parte também já está na reta final uma mensagem para quem está lá em casa então começámos por dizer que o lema meu lema é alegria e paz então a minha mensagem só pode ser de alegria e de esperança a alegria que nos vem do evangelho a esperança que nos vem da nossa fé em Cristo ressuscitada então a todos vós muita alegria muita esperança no meio das tristezas das angústias que porventura estejamos experimentando que nunca nos falte a alegria e a esperança que é Jesus muito obrigada pela sua presença e assim que está aí em casa o nosso bem-aja porque é graças a si que nós temos programas como este tão ricos e pode acompanhar este programa no nosso canal do Youtube até ao próximo programa se Deus quiser se gostou deste programa clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios se ainda não subscrever o nosso canal do Youtube faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades e aí